Agora tudo é preciso, a você não entendeu Com o passar dos anos tudo se acendeu Agora sei que a tristeza já se foi Ainda que pro tempo restará o amor Agora sei que você encontrou a paz Mas sei que isso não lhe tornará capaz De perceber que falta muito ainda Então vem Vamos sair com seus amigos Andar por toda a cidade Fazer a paz com seus inimigos Pra perceber que é vontade De ser feliz traz o alívio E se livrar dessa maldade E se disfarça de coragem Dentro do seu coração Do seu coração Do seu coração Com o passar dos anos tudo se acendeu Agora sei que a tristeza já se foi Ainda que pro tempo restará o amor Agora sei que você encontrou a paz Mas sei que isso não lhe tornará capaz De perceber que falta muito ainda De perceber que falta muito ainda Então vem Então vem Vamos sair com seus amigos Andar por toda a cidade Andar por toda a cidade Fazer a paz com seus inimigos E se livrar dessa maldade E se disfarça de coragem Dentro do seu coração Dentro do seu coração Do seu coração Do seu coração Pare de agir como se isso fosse mais que normal Todo mundo da tua casa sabe que a sua vida anda mal Pare de agir como se isso fosse mais que normal Não quero mais acreditar Que eu vou ter que me ceder Como poder ajudar Sem volta da você Pare de agir como se isso fosse mais que normal Todo mundo da tua casa sabe que a sua vida anda mal Pare de agir como se isso fosse mais que normal Não quero mais acreditar Que eu vou ter que me ceder Como poder ajudar Sem volta da você Pare de agir como se isso fosse mais que normal Não é até se você não entendeu Como passaram os anos quando se acendeu Agora sei que a tristeza já se foi Ainda que por um tempo estará o amor dentro do seu coração E por um tempo estará o amor dentro do seu coração E por um tempo estará o amor dentro do seu coração E por um tempo estará o amor dentro do seu coração E por um tempo estará o amor dentro do seu coração E por um tempo estará o amor dentro do seu coração E por um tempo estará o amor dentro do seu coração Obrigado.